O que é a Janaina da Silva Bezerra? Janaina da Silva Bezerra tinha 21 anos, estava estudando jornalismo e era o orgulho dos pais. Ela era a primeira da família a ingressar num curso superior. Tiago Maison tem 28 anos e estava fazendo mestrado na mesma faculdade que a Janaina, a Universidade Federal do Piauí. No dia 28 de janeiro de 2023, os dois se encontrariam numa festa de calouros e Janaina descobriria já tarde demais que seu veterano era muito mais que um estudante em busca de apenas um diploma. Confira os detalhes desse caso que abalou o Brasil e reverbera muito além dos prédios dos centros acadêmicos do país. Quem conta essa história é a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos, ainda mais com a doutora Rosângela, todo nesse chiquê. É laranja, vermelho, o que é? É laranja. Laranja, não. Porque depois, às vezes... Ah, sim, o pessoal fala que é vermelho, mas não é. Às vezes a câmera pode dar uma corrigida. É, mas é laranja. Eu vejo aqui laranja e estou vendo ali no meu monitor laranja. Laranja. Sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Compartilhe com os amigos. Traga gente legal, que assim o canal vai ficando só com gente legal. Isso. Doutora Rosângela, sempre um prazer estarmos juntos. Igualmente. E eu queria saber dos seus beijos alaranjados. Meus beijos. Hoje vai com bastante energia, viu, gente? Então, vamos lá. A listinha é sempre comprida. Pamela Brum, Eliana Barbosa, Penha Moraes, Talita Paniago de Tocantins, Cláudia Moraes Cavalcante, Fran Dias da Austrália, Elzimar Guimarães, Rose Conzê, Eliane Alckmin. Rose Conzê tem esse detalhe. É, tem esse detalhe. Maria Antônia Rosa, Aline Pereira, de Ponta Grossa, Carol Zanichelli e o Felipe, Sueli Silva, Creuza Cabral, que pede também um beijo seu. A Creuza Cabral. Creuza Cabral. Creuza é um beijo meu também. Tá. Camila Cristine, Vanessa Oliveira. Todos esses outros ficarem beijo meu também. Não, só a Creuza. Só pra Creuza. Não, e tem a Eane Araújo, que também pede beijo seu. Como a Araújo? É Eane. A Eane Araújo também, um beijo só pra Eane e pra Creuza. E a Nath. E a Nath. A Nath, que dou beijo ou não dou beijo? Não pediu, então não pediu. Não, não pediu. A Nath não pediu pra você. Não vou dar beijo pra Nath. Aqui o Arumi mandou a lista. Aqui é um beijo especial pra Fatinha Nogueira, pro Marujo e a Suda, pra Cristiane e da Albem Silva e também pra filha dela, a Emily. E a Marilda Oliveira. E peraí. Nós temos aqui pra Silvânia Evaldi, que faz aniversário. Acho que eu já falei. Acho que eu tô na lista da semana passada. E eu tô aqui. O David já foi. Agora eu vou me pedir desculpa pros outros beijos. vão ficar pra depois, mas um beijo especial para aqui, corta aqui, ó, pro Eduardo, que fez aniversário na terça-feira, que safado não apareceu, mas apareceu agora, o Rodrigo. E tá dando pra ver o Moraes, só o pé do Moraes ele tá ali. Sim. Ó, que lindo. Agora virou crime S.A. ali. Ah, que legal. Muito bom. Só um beijo especial pra Célia de Matos, que é prima da minha cunhada Glaucia, que eu amo muito a minha cunhada. Então, ela pediu, está aqui dado. Doutora Rosângela, vamos falar de um caso atualíssimo. Até tentei falar com a delegada, foi um desencontramento, desencontramos nos horários, mas a gente conseguiu trazer alguns relatos dela, de um crime que deu uma balada forte, porque o feminicídio tá se tornando cada vez mais banal, apesar de ter uma nova lei, apesar de estarmos mais de olho, parece que os feminicídios não têm muita vergonha e nem muito medo de ser o que é. É, exato. Então, dentro disso tudo, uma jovem com jovem, eu te pergunto que crime é esse, doutora? Então, as circunstâncias do crime em si já deixam acho que todo mundo chocado com isso. E eu acho que, diante de um crime como esse, o que é muito ruim é a constatação que ainda nós temos um caminho muito longo pra alterar, pra educar a população, em especial com relação às mulheres, eu acho que isso que fica muito evidente. Nós já conseguimos muita coisa, mas falta muita coisa ainda pra conseguir, Beto. Então, toda vez que ocorre um crime desse, de estupro, que não foi só o feminicídio, a morte em si, mas o estupro seguido da morte da jovem, em circunstâncias horríveis, um crime brutal, com características de necrofilia, tem umas coisas pesadas aí no meio. Então, aí você percebe que as mulheres ainda continuam com esse tipo de problema com relação aos homens, especialmente as mulheres, porque tem homens que também fazem isso com outros homens. Não está só restrito aos héteros, aos homoafetivos também, porque tem homens que têm esse comportamento, ele vai ter, se ele é homossexual, ele vai ter com outro homem. Se ele é hétero, ele vai ter com uma mulher. Então, é uma questão importante que a gente tem que comentar, tem que discutir, tem que falar a respeito, porque não é possível. A gente tem que mudar essa mentalidade. Eu acho que é isso, a gente vai poder explorar um pouco. Agora, voltando ao crime, nós temos aí a jovem, Janaína Bezerra, de 21 anos, gente, e tem o envolvido, que é o Tiago Maison, 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 não sei como que se pronuncia, de 28, são dois jovens, dentro de uma universidade federal do Piauí, lá em Teresina, ele já fazendo o mestrado, ela iniciando, estava acho que no sexto período de jornalismo, uma menina que veio da periferia, negra, em condições assim, muito simples, os pais jogando todas as expectativas, super contentes de ter uma filha, já na universidade federal, conseguindo, ia se formar a primeira ali, daquela família a ter um curso superior, uma menina super dedicada, pelo que os relatos das testemunhas, não só dos pais, mas de todo mundo. Bom, foi para aquela festinha, isso dia 27 do 1, a tal da calourada, que isso é comum nas universidades. Aí a universidade fala, ah, mas nós não tínhamos conhecimento disso, é sempre assim, olha, teve uma festa impressionante. Não era uma festa oficial, nem, como é que é, apoiada. Apoiada, nós não temos nada a ver com isso, nós vamos estar... Autorizada, mas está dentro das suas instalações. Está dentro das instalações, a gente sempre ouve isso, me parece que a universidade está dando apoio à família, eles estão recebendo. Tem uma nota, inclusive, tem uma nota que eu separei nas imagens, que eventualmente pode ir passando, porque é a nota da universidade oficial. Bem, para a gente dar uma resumida, porque todo mundo está sabendo, porque isso está nas mídias, em todo lugar. Ela estava participando dessa festa, ele também, de repente, essa moça, não sabemos ainda em que circunstâncias, ela vai com esse rapaz para uma sala, ela poderia estar com outras pessoas, a gente não sabe. Mas o fato aconteceu numa sala que tinha até um colchão. Esse rapaz já deveria conhecer essa sala. Não sei se ela conhecia. Só sei que, num dado momento, ela está junto com esse rapaz. Em princípio, havia aí uma discussão, será que foi só ele? Poderia ter mais pessoas, mas parece que isso foi descartado. Foi ele somente que cometeu. Então, essa jovem entra lá, ela é estuprada, com vida, ela acaba sendo morta por um trauma raquimedular, foi na região cervical, então ela teve o pescoço quebrado, falando assim bem coloquial, e ela é violentada novamente após a morte. Então, a gente tem estupro, nós temos o feminicídio, e ainda temos o vilipêndio de cadáver, que é o crime relacionado à necrofilia. E o interessante é que esse rapaz tirou fotos e filmou. Então, ele filma logo após o primeiro estupro, e, pelas imagens, ela está muito atordoada, ela não está, sabe, assim, bem. Ele filma, aí ele mata essa moça, quando ele estupra pela segunda vez, ele filma novamente, tira fotos, e aí há esse questionamento, porque o laudo necroscópico foi feito, o legista foi preciso com isso, e pediu o exame toxicológico. Então, está na dependência, apesar de já estar concluído o inquérito, porque tinha que ser em flagrante, né, e para mantê-lo preso, para você ter ideia, o crime aconteceu dia 27, do 27 para 28, que começou na sexta e se prolongou pela madrugada do sábado. Então, por volta das 11 e pouco da noite, foi até às 5 da manhã. Me parece que esse rapaz ficou das 3 da manhã até às 5 com essa moça, tá, nesse local. Ali, separado, mas dentro, né, da universidade. Então, agora eles estão na dependência do laudo toxicológico, para ver se ela estava, de alguma maneira, dopada, ou por bebida alcoólica, ou por alguma droga, porque aí vai mudar, gente, aí vira o quê? Estupro de vulnerável, porque ela não estava em condição de responder para ela e falar, não, sim, apesar que eu acredito que nessa situação, ela falando não, não ia ter a menor diferença, tá, por esse tipo de comportamento desse jovem. Então, assim, dia 7, ela já terminou, não, dia 7 é dia 5, hein, dia 5. É que ela fez muito rápido, inquérito. Sim, sim, porque em função dessa preocupação dela, né, porque ele já estava preso, ele foi preso até em flagrante. E aí você tem prazo, né, de 10 dias para terminar. Resgatar, quando é flagrante. Então, ela falou, como ela conseguiu muita informação, e aí teve a perícia, que foi excelente, tanto do legista, quanto do pessoal que já pegou o celular dele, estão realizando exames ainda, mas conseguiram resgatar essas imagens, porque o Tiago apagou. Então, as fotos que ele tirou e os dois vídeos que ele fez, rapidamente ele apagou. Só que a perícia conseguiu. Resgatar. É acessar, resgatar. Então, a coisa está muito clara. Só ele, ele com as mãos ensanguentadas. A delegada, ela foi muito clara com isso. Ela não tem lesões, ela não tem lesões de espancamento, esse tipo de coisa. De defesa. De defesa também não. E nem ele. Não, em princípio não. Também não. Também não. Ele deve ter passado por um exame de corpo de delito, se tem algum arranhão, devem ter coletado material sob as unhas dela. A gente não sabe direito esse detalhe. Mas, assim, ela não apresentava lesões de espancamento, de estar muito ferida externamente, muitas lesões. Então, esse sangue, que aparece bem nas mãos dele e ela, ensanguentada principalmente, no segundo vídeo, que ela já está morta, pode vir do próprio estupro, de ter sido muito violento. Um delegado chegou a comentar que talvez ele tivesse introduzido alguma coisa nela, porque ela estava com uma lesão muito extensa. Então, isso pode ter provocado o sangramento. E, eventualmente, um sangramento de nariz. Mas essa fratura não costuma dar esse tipo de sangramento que existia ali. Inclusive, ele tira fotos e filma a mão dele, ensanguentada, gente. No segundo vídeo, ali, está claro que ela está já morta. É muita coisa que ele faz. Porque, assim, você apontou muito bem aqui que é um local para onde ele leva a Janaína que é um matadouro dele. Só pode ser. Porque tem até um colchão. É matadouro, não. É abatedouro. Não necessariamente ele teria matado todas as pessoas. Mas ele sabia para onde ele estava levando. Ele sabia o que ele ia fazer. A gente não conseguiu descobrir se a Janaína vai, porque estava numa paquera e estava numa vontade própria e lá o monstro se apresenta. Ou, se, de repente, ela estava indo embora, ele pega ela pelo caminho e leva. Isso a gente não sabe ainda. Se outras pessoas viram, como é que esse Tiago chegou até... Tiago, não é o nome do monstro? Tiago. Tiago chegou até ela e tal. Agora, essa monstruosidade dele é algo que acontece de um momento para outro? Ou é, naturalmente, uma pessoa como ele está vindo num crescente? E pode ser que a gente venha descobrir outras pessoas. E ele chegou no limite agora. Mas a pergunta é, a pessoa pode se tornar esse horror de um segundo para outro, mesmo com o passado limpinho, ou ele já tem ali? Olha, já tem, Beto. Você não acorda, de repente, psicopata, você não acorda num dia e se vê um estuprador. Não é assim. Mesmo porque este comportamento, e é interessante, que a sociedade, no geral, brasileira e de outros países, eles não conseguem ainda entender que isto é cultural. Como assim? O estupro. O estupro é decorrente da nossa cultura. Então, não é o indivíduo que... Ah, ele nasce estuprador. Nós temos, claro, casos de psicopatas. Aí, o psicopata que mata por desejo. Essa é uma categoria, que é muito pequena. Nós temos aqueles que têm realmente transtorno mental e podem vir a ter um comportamento disso. Também é uma minoria, gente. O estuprador, no geral, são dados estatísticos. Porque, a cada hora, cinco estupros são realizados aqui no Brasil. A cada hora, cinco estupros. Porque o homem acha que ele pode violentar. Exatamente. Porque o estupro... A gente vai falar um pouquinho do estupro. O estupro, gente, ele não tem nada a ver com sexo. Ele tem a ver com agressão, com ataque. E o que move isso é o poder. O que dá o tesão, no caso, de um estupro, não é o ato sexual em si. É o poder que ele tem sobre a vítima. A vítima é coisificada. A mulher sempre é coisificada, objetificada. Então, ela é um objeto. E que está à disposição. Se ela quer ou não, é outra história. Até aquela coisa de ela falar não, não, ou então estar dessa maneira que ela não pode reagir, é um estímulo a mais para esse indivíduo. Mas é uma relação de poder. E é uma agressão. Estupro não é sexo. É agressão, é ataque. E aí vem essa sensação do poder que ele tem, porque ele pode. Desculpa, eu estou assim. Pode continuar. Então, porque ele pode. O indivíduo acha que o barato disso aí é porque ele pode. E a mulher é um ser de segunda categoria, que as vontades dela não devem ser consideradas. Você não vê isso em casamento? Em casamento, você vê o quanto a mulher que é violentada pelo marido é pouco apoiada muitas vezes, porque ela ouve... Mas é teu marido? Exato. O casamento é isso. Você tem que comparecer quando ele quer. Exato. Eu já ouvi esse tipo de absurdo. Não é na minha frente que eu não conseguiria ficar quieto. Mas de ler... Sim. Você fala... De onde a pessoa tira? E é o cultural. É cultural. A gente aprendeu desde criança, desenho, que o cara chegava no homem da caverna. Até falo isso no comentário do Tatiana Spitzner, que a gente via assim, a mulher se apaixonava por ele como? Ele metendo o cacete na cabeça dela... Pegava pelo cabelo... Pegava e ela se apaixonava. Sim, e arrastando. E arrastando. Então, a gente viu isso de criança como se isso fosse uma coisa da natureza humana. E a sociedade, os brasileiros... Tem uma pesquisa muito interessante, gente, do Instituto... Não, da agência Patrícia Galvão, que é uma figura... Quem não conhece, dá uma pesquisada aí quem foi Patrícia Galvão, que foi uma mulher a seu tempo, relacionada com aquele pessoal do modernismo, lá na década de 20, 30... Espera, não é Patrícia Galvão, não é Patrícia Galvão? É a Pagu. É a Pagu mesmo, não é? Eu ia falar da Pagu. Sim. É a música da Rita Lima. Sim, é ótima. Então, dê uma pesquisada. Meninas, se vocês não conhecem, meninos, dá uma olhada quem foi Pagu. Tirou o Oswaldo de Andrade da Tarsila do Amaral. Tirou, tirou o Oswaldo de Andrade. E ela devia ter uns 15, 16 anos. Isso não é bonito. Ela fazia magistério lá no Caetano de Campos, que era o supra-sumo aqui em São Paulo, um colégio estadual famoso, na Praça da República. E ela era estudante lá, só que ela já era meio assim... diferente a seu tempo, comportamento e tudo mais. E, realmente, a Tarsila, inclusive, a acolheu dentro de casa, porque ela era diferente, aí gerava problema na família, ela já não tinha muitas... Então, a história é por aí, gente. É interessante. Tem essa agência, Patrícia Galvão, e o IPEA, gente, deixa eu até pegar o nome, é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eles fizeram uma pesquisa, Beto, sobre a percepção que o brasileiro tem do estupro. O que eles acham? Então, eles entrevistaram homens e mulheres de 18 a, sei lá, 60 anos a respeito disso. E olha só que interessante. Só para a gente dar uma... Enquanto você procura, o Vicente Filho avisa que na UFPI, que é a Universidade Federal de Piauí, é comum ter colchões nas salas de descanso. Em várias tem. Principalmente nos centros acadêmicos dos cursos. aí eles encontram esses colchões. Então, é uma coisa... Então, talvez não seja um abatedouro dele. Era um lugar que ele sabia de um colchão. Exato. Não é estranho o tempo. E, provavelmente, também deve ser algo que até é utilizado. Mas ele sabia onde estava a sala. Ele sabia, sim. Ele sabia que naquela sala ninguém ia entrar. Ele sabia que naquela sala estava aberta ou ele tinha chave. Exato. Então, aquela sala, tudo bem que as outras tenham colchões, mas aquela específica era um local muito seguro para ele. Porque uma pessoa... Um homem levou uma mulher. Para ser violentada, já é... Já tem que ter uma segurança. Agora, para fazer tudo o que ele fez, porque ele é violento uma vez, duas vezes... Quebra o pescoço da menina. Fica com sangue, tira a foto, guarda a camisinha. É assim... Ele sai com ela nos braços, não é isso? Sai carregando ela. Para fazer... Aquilo é uma cena. É uma cena. Ele estava achando que estava tudo ok. Como era uma festa, e tem muita gente bebendo, não iam prestar atenção, o pessoal já estava bebendo, estava usando qualquer outro tipo de droga, estava todo mundo ali, ele ia sair com ela nos braços e ninguém ia anotar. É uma cena. E, muito provável, se ele tivesse conseguido, ele ia jogar essa menina em algum lugar. Você não acha que ele foi para mostrar para os seguranças? É porque os seguranças aparecem, é isso? Exato. E aí, quando ele viu os seguranças, o que ele falou? Ele tentou sair fora. Ele falou, encontrei, eu que peguei, ela estava assim, mas não colou, não é, Beto? Quase da ocultação de cadáver também. É, exato. Ele ia, porque tudo bem, estuprou, matou, ele tinha que dar um fim nesse corpo. Como é que ele ia sair? que você tem todo o planejamento, o processo. É o planejamento, é. Planejar, executar e desovar, que é você se desfazer do corpo, em algum lugar. Uma universidade, não sei exatamente como é, mas deve ter uma área ali, de mata ou de mata, sei lá. É uma área que a gente tem no Google Earth, aí eu mostro um pouco a universidade. Sim, em geral, essas universidades são grandes mesmo. Olha só, gente, por que é importante? Para a gente entender o que é o comportamento desse indivíduo. Ele não tem nenhum transtorno aparente, não tem nada relacionado a isso. Pode ser um psicopata? Pode, mas não necessariamente, para cometer um crime desse. Não necessariamente. É que ele tem um componente aí, dessa fotografia, que parece uma assinatura, meio que uma assinatura, porque eu fotografo, porque depois eu quero curtir isso aqui. Então, ele se masturba olhando aquilo. Toda vez que ele olhar as fotos dela ou o vídeo que ele fez, aquilo é para ele guardar. Não sabemos se ele já tinha feito isso outras vezes, que pode ter sido um estupro e ele não chegou a matar, ou aí a investigação é que vai levantar. A delegada diz que ela acha que essa foto, principalmente essa da mão dele com sangue, seria um troféu? Pode ser? Pode ser. Está dentro da assinatura. Pode ser. Assinatura ou ele está levando como um souvenir um troféu. Mas está mais relacionado à assinatura, porque ele vai fazer uso disso. É porque esses homens safados que gostam de ficar gravando mulher em sexo sem consentimento, ele não faz isso uma vez. É por isso que eu digo assim, ele tem uma atitude para mim... Sim. Ele pode ter chegado ao limite pela primeira vez. Claro. Chegou a matar. Mas ele... Não parece ser algo que a pessoa vai e faz agora, aos 28 anos. Exato. Não. Isso está sendo construído, Beto. Então, começa em assistir muita pornografia e pornografia de sadomasoquismo, de necrofilia. Então, começa por aí. E hoje é muito fácil você ter acesso a isso. Antes, não. 40, 50 anos atrás, era mais complicado. Hoje, você entra no seu celular, faz uma pesquisa, você vê o que você quiser. Você entra na Deep Web, se o cara é mais ligado, fazendo um mestrado de matemática, ele deve ter bastante conhecimento dessa parte de informática e tal. Você entra na Deep Web, você tem mais ainda. Você tem os fakes, você tem os verdadeiros. Muito. Caso de estupro de criança, estupro de mulher, tem lá. Então, começa a se alimentar dessa forma. O indivíduo começa com essa pesquisa. Que são aqueles snuff movies, que chamam os filmes de verdade. De verdade, exatamente. O masoquismo, bondagem, uma série de outras coisas. Então, isso vem sendo construído. O indivíduo vai galgando passos. Então, ele começa a assistir isso, ele fantasia, ele se masturba vendo isso e tal. Daí, ele vai dar um passo seguinte. Vai tentar alguma coisa com alguém. Pode ser até que, no primeiro momento, ele consiga, porque a mulher ou parceira, a parceira que está com ele topa, gosta, ela nem está sabendo, mas o cara curte. É mais ou menos como a história daquele ator. Qual deles? O bonito. É o Hammer. É alguma coisa... Não, é o Hammer. É o Armie Hammer. Armie Hammer. Que tem um... Tem um documentário. Tem um documentário maravilhoso e já tem no canal Dica de Séries que eu falo desse documentário. Exato. Eu conto a história desse... Muito bom. Então, é assim, a coisa vai crescendo até que ele chega num momento que ele explode e ali ele faz tudo que ele tem vontade. Se essa moça, no exame toxicológico, olha só que coisa, no exame toxicológico, apontar que ela estava com muito álcool, a alcoolemia é alta ou outra droga, ela nem ofereceu resistência. Então, você vê que é uma violência desmedida, porque, para você estuprar uma mulher que está quase em coma ou que está com muita droga ou não está percebendo, por que tanta violência assim? Porque a violência vai aparecendo conforme a mulher fala não, não quero, luta. Ali não tem sinal nenhum disso, Beto. E, após o primeiro estupro, no vídeo, ela parece muito atordoada. Ela está sem saber o que está acontecendo, onde está. Se ela está sangrando por conta da violência que ela passou, se realmente... Ela está bem desnoteada mesmo. Exatamente. Então, corresponde isso ao nível de violência que ele infringiu nessa... É o prazer dele? O prazer dele. Porque ele não pode falar, não, ele está arranhado, a mulher lutou muito, a gente percebe, casos assim, que as mulheres acabam sendo mortas, mas porque a mulher reage muito. Agora, ela, aparentemente, não ofereceu resistência. pelas condições que aparecem ali no vídeo. Isso vai ser só comprovado, gente, com o exame toxicológico. Então, o indivíduo tem mais isso, gente. O indivíduo que gosta desse tipo de coisa, ele fica espreitando. Ele fica percebendo qual é a garota que está bebendo, quanto que ela bebeu. Entendeu? Eles vão nessas pessoas. O indivíduo que quer pegar uma pessoa vulnerável. Porque o desejo dele é a vulnerabilidade. Claro, é a vulnerabilidade. Não é nem aquelas coisas, eu sou sático, vou procurar um masoquista. Sim. Eu quero ver a dor do outro. Exato. E nada como eu ter alguém que eu domine 100% já dentro de uma bebida. Nem gastei dinheiro para deixar a pessoa dopada. Isso eu via, a gente estava conversando um pouco antes, eu via isso, quando eu saio na noite, eu via pessoas mais bêbadas no final da noite e eu chamava de moscas da madrugada. Porque você está ali meio assim, daí vem a mosquinha que não ia pegar nunca você, chegava e tentava te pegar porque você estava mais alcoolizado. Exatamente. Eu vi aí, hoje eu acho que eu faria um escândalo, mas na época eu falava, bom, o cara tem amigo, eu acho que o amigo dele vai olhar para ele. E isso é comum, mas não para matar. Sim. Mas você, mas não deixa de ser um abuso. Claro que é um estupro. Porque se você está vulnerável e você não pode expressar a sua opinião ali, a sua vontade, estupro de vulnerável. Não importa se são dois homens, se são duas mulheres. Quem quer que seja? Um homem e uma mulher. E o indivíduo predador, entendeu? Ele fica observando. Ele acha fulano bonitinho ou fulana bonitinho, ele fica observando se ela está com as amigas, se todas estão bebendo, quanto que ela já bebeu. Isso se ele não vai até se aproxima, porque tem uns que usam até e colocam droga. Ah, isso é verdade. Boa Noite, Cinderela. Tem esse pessoal também. Tem esse tipo de predador. Então, ele está na espreita. O caso dela, o exame toxicológico é essencial. Porque foi muito violento. Foi de uma violência e outra. Você quebrar o pescoço... Nem vou falar ninguém ouviu o grito, porque talvez ele já sabia que ali ninguém ouviu mesmo. Exatamente. Então, é importante o resultado. Isso pode virar um estupro de vulnerável. e aí a gente já vê que ele tem um transtorno sexual. Já não é nem mais parafilia. Ele não fantasiou. Talvez tenha sido a primeira vez. Porque o indivíduo pode fantasiar isso. Enquanto ele fantasia, gente, não é crime. Você não pode... Ah, eu sei que fulano fantasia e gosta de ver cenas ou imagina que seria interessante manter relação com o cadáver. Mas, enquanto está na imaginação, na vontade, não é crime. Eu já expliquei isso. É a mesma coisa da pedofilia, do voyeurismo, da necrofilia. Tem um ponto interessante que... Bom, tudo que você fala é interessante, mas tem um ponto aí que você colocou bastante... esse predador que gosta de pegar pessoas que estão vulneráveis, principalmente se você está dopado... Exato. Você vai transar uma pessoa dopada, a pessoa está morta, literalmente. Então, ele ali gosta de pegar uma pessoa que não vai fazer nada. Exato. Ele vira um boneco. Vira e vira, faz o que quiser. Vira e faz o que quiser. E ali, a menina ainda morre, ele consegue, pela primeira vez, realizar com a pessoa morta mesmo. Exatamente. Uma fantasia ali, muito provavelmente foi o primeiro caso, e depois que o indivíduo passou desse limite, aí é complicado. Não volta mais. Ele não volta, gente. Não volta. A não ser que ele tenha uma consciência exatamente do que ele é. Ele realmente, sabe, assume o que ele fez, porque o primeiro é você assumir, aí você tem consciência se você deseja mudar, porque não tem terapia nem religião que altere isso se o indivíduo não quiser mudar. Não tem terapia que funcione, Beto. Se você, efetivamente, não vai lá para mudar. Primeiro, você assume o que você fez de errado, que é sempre assim, ah, não, mas foi consensual. Essa história já saiu. Que foi consensual. Consensual? Ela pode até ter querido ir com você para o quarto, mas o que você fez com ela lá dentro é difícil, hein? É outra coisa, gente. Ninguém quer morrer. Exato. E outra, a mulher tem disso. Você pode estar paquerando, eu acho que também com os homens, mas a mulher é muito assim. Ela está paquerando, ela está achando o cara ótimo. Vamos contar assim que, olha, ela está sóbria, está tudo bem. Ela está até com vontade. Ela está paquerando, está com vontade, ela vai, chegou lá, o cara tem mau hálito ou qualquer outra, qualquer coisa, uma coisa que ele fala, vai no ouvido e fala, pronto. Gente, não dá. Você não ficou à vontade. Você não fica, e o homem não consegue entender isso. Eu estava até comentando, até com o Moraes hoje, o caso do Mike Tyson, é típico. Ah, sim, que ela falou não. Porque na ocasião, então, na ocasião, ela paquerou, ela foi para o quarto com ele, ah, ela foi, e ela achou que ia acontecer o quê lá. Não, ela estava afim, tudo indica, mas só que aconteceu alguma coisa ali que ela falou, não, não quero, tamanho do cara, sei lá, qualquer coisa. pode ter chegado de uma forma violenta, ela não estava afim de uma coisa violenta. Alguma coisa que ele falou, gente. Ou ela olhou para o pé e falou, meu, não fiz as vinhas do pé, eu queria estar com as minhas feitas, não estou com vontade. Exato. Sei lá, deu gases nela, ela caiu embora. Exato. Ela não quer mais. Ela não quer mais. Aí falou não, e a gente sabe o que aconteceu, que ele estuprou e pagou por isso. Só que o predador, o não, ele é prazeroso também? Claro. Então, nós temos o indivíduo que quer que a mulher até, sabe, não esteja tão afim, porque é aquela coisa de subjugar. Aí é que está o poder, Beto. E tem aquele que ele vai procurar aquela que está vulnerável mesmo. Gente, balada, qualquer lugar, vocês têm que ter consciência disso. Eu sempre comento, meninas, você está afim de sair, beber, fazer o que você quiser, vai com outra pessoa. A gente não vive em Nárnia, nem em Passágarda, nem em Xangri Lá, não tem, não tem. Você vai se deparar com homem cafajeste. Ou com mulher cafajesta também. Ou com mulher também, claro. É o que eu falo, eu estou virando o tiozão chato para algumas pessoas, para os mais novos. Eu falo assim, eu falo, gente, não é uma questão que você não pode, você pode tudo. Você pode tudo. É o risco que você vai correr. Exato. Ah, mas ele é que não pode. Eu sei que ele é que não pode, meu amor. Por mim, você anda pelada, que não tem problema nenhum com isso. Agora, o ponto é, até que, é o que eu falo, quantas vezes a gente pode estar criando o nosso assassino? Exato. E quantas vezes a gente pode estar se colocando em situações vulneráveis. Vulneráveis. Exatamente. É beber e dirigir. É beber e estar sozinho em uma balada, bebendo até cair. Você pode acordar e literalmente aquela frase horrorosa, não sei o que lá, de bêbado, não tem dono. Exatamente isso. Vai ser isso. Vai ser isso. E o pior é que você... E não tem dono mesmo. E tem uma série absolutamente fantástica que chama I May Destroy You, que é uma série da HBO Max, é chocante de boa, e é uma moça que, ela é uma escritora, ela vende um Twitter, e ela vai para uma balada na noite e ela se droga, ela bebe e tudo mais, só que ela acorda e ela sabe que ela foi violentada, ela não sabe por quem. Ah, então. E aí esse é o sinopse, assistam. Ah, mas também ela vai se drogar, ela vai beber. É lógico, acho que a gente está colocando, essa série, foi rápido, gostei. Essa I May Destroy You é fantástica essa série, fantástica, fantástica, fantástica. Essa atriz, ela ganhou tudo que é prêmio da vida, tem que ganhar mais ainda, porque ela é atriz e ela é a roteirista da série. Então, eu já vi essa moça, eu já assisti, acho que outra série com ela também, é muito boa. Ela é muito boa, e essa série discute exatamente isso, o que é a violência sexual e onde a gente se coloca em risco. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, e eu concordo com o que você está falando. Sim. Eu falo isso, tem umas pessoas específicas que eu falo, meu, você vai, tudo bem, mas então uma de vocês não bebe? Exato. Para cuidar das outras, seja bom ser a coleguinha. Para cuidar das outras. Exatamente, gente. Porque essas palavras de ordem, e porque não sei o quê, porque agora todo mundo fala, não é não, O predador não vai ouvir isso. Gente, ótimo, ok, só que o indivíduo que é cafajeste, ele não está nem aí que não é não, Ele vai gostar. Meu corpo, minhas regras, eu falo não, o cara não, nada. Se o cara é cafajeste, ele não vai tomar conhecimento, é um estímulo para que ele faça isso. Não é não. Meu corpo são minhas regras. Todo mundo concorda com isso. Meu corpo é minhas regras. Meu corpo é minhas regras, ou as regras são o meu corpo. Eu posso, se eu não quiser, eu não quero, está tudo certo, eu concordo, e para mim isso é lei. Sim. Mas o problema é que você está colocando de novo, e vale reforçar, para os Tiagos em festas de calorada, para os Tiagos, exato, isso não vai ser censura nem limite. Claro que não. E a gente, e eu acho assim, não é colocar a Janaína como culpada de maneira nenhuma, e nem as amigas da Janaína. A gente tem aqui discutindo um caso real, para a gente se entender muitas vezes, em como nós não sermos a próxima vítima. Exato, gente. Vocês sabem que o crime, a gente começa pela vitimologia, sempre estudando a vitimologia, para ver em que momento ela se tornou vulnerável, em que momento da vida dela, se ela está na academia, se ela está trabalhando, a hora que ela sai, se ela vai na festa, se ela vai na igreja, a gente precisa descobrir para chegar em um autor que é desconhecido. O caso da Janaína, não. Está lá, porque o cara é um idiota. Ele sai carregando o corpo dela e acha que ia passar em colume, não, ninguém ia reparar. Interessante muito isso que você falou. Talvez ele fosse ainda ocultar o cadáver. Ocultar. É que o encontro de segurança, ele fala, olha, me ajuda. Me ajuda. Ou seja, eu estava imaginando, quando ele estava dentro do quarto, a história que ele ia contar. Sim. Então, ele ia achar um segurança, ia mostrar ela com sangue e ia falar que ele não fez nada. Não, na verdade, ele teve que reorganizar na hora. Exato. Entendeu? Interessante. Olha, eu não acredito que tenha sido premeditado. A gente precisa ver se eles já se conheciam. Se eles já se conheciam, dá para a gente estabelecer uma linha aí que poderia ser algo premeditado. Ele já estava de olho nela. Pode ser até que ele estivesse se paquerando. Ela o conhecia. A gente não sabe disso. Isso é uma linha. Mas pode ser ali de momento. Que ele está olhando, ele achou ela interessante e está vendo que ela está se divertindo, ou que ela bebeu, ou que não bebeu, ou que qualquer outra coisa. E ele aproveitou. Pode ser as duas coisas, Betta. Só a investigação é que vai poder dirimir essa dúvida. Enfim, ele fez o que fez, que a gente já sabe. E foi além. Então, a gente já vê um componente forte de transtorno sexual, que é a necrofilia. Inclusive, ele vai responder pelo crime que está ligado à necrofilia, que é vilipêndio de cadáver. Necrofilia não é crime, gente. É transtorno. Então, o crime relacionado à necrofilia é vilipêndio de cadáver. Ele vai responder por fraude processual, porque ele tentou esconder preservativo dentro de um armário que tinha na sala. Que era dele. Que era dele. Uma pergunta, ele tentou esconder ou ele quis guardar também como outro troféu? Eu acho que ele escondeu, porque talvez esse preservativo estivesse usado. Não, com certeza estava. Então, ele tentou esconder ali. Não podia ser um troféuzinho dele também? Poderia, mas ele escondeu, num lugar que é público, porque, se todo mundo entra lá, não é na casa dele, sabe? Se fosse um troféu, ele levaria. As fotografias e o vídeo, sim. Eu acho que isso tem a ver com assinatura. Com assinatura dele. Ali ele está se revelando. Grandes possibilidades dele ser um psicopata? Sim. Mas a realidade que nós vemos de indivíduos que estupram, não necessariamente chegando no evento morte, é bem diferente. Então, nós temos uma estatística, sim. São pouquíssimos casos em que nós vemos um psicopata agindo assim e que nós vemos um indivíduo que tem realmente um transtorno sexual. Pode ser até de demência. Demência senil pode levar pessoas, homens especialmente, a ter um comportamento que ele não controla mais a libido, ele já perde em função da doença. Então, nós temos esse tipo de esquizofrenia, tem uma série de transtornos que podem levar, mas isso não é o que realmente chama a atenção. E é interessante, eu gostaria até de falar para vocês, dessa... Da Pagu? É, de uma pesquisa que foi feita pela agência e pelo IPE, a agência da Pagu. O que é interessante? Entrevistaram homens, mulheres, não são só homens, assim, para saber a percepção que eles têm do estupro. E olha que interessante, gente. 67% desse grupo, que foi mais de mil pessoas, falaram que o estupro acontece porque os homens não conseguem controlar os seus desejos. 58% acham que o indivíduo estuprou porque ele fez uso de álcool e droga. 32% acham que o indivíduo estupra porque ele tem alguma doença mental. O que mostra isso para nós? Que o indivíduo não tem culpa. Eu também, eu tenho um transtorno, doutora. O Rosângela precisa ser bilionário. Como eu não sou bilionário, posso sair roubando? Então, isso vai ser mais justificativo? É uma coisa louca. Ou seja, é uma defesa do estuprador. Exato. Por isso que se falam agora de cultura do estupro. Tem muita gente que fala essas feminazes porque ficam falando de cultura do estupro. Gente, está aqui. É a cultura do estupro. Isso é a cultura do estupro. Porque o homem nunca está errado. Coitado, ele não consegue segurar o pênis, para não falar outra coisa. Doutora Rosângela. Ele não consegue segurar. É maior do que ele. As pessoas falam ainda, mas você viu a roupa que ela estava? Exato. Aí vem... Exato. Então, olha, gente. Ou ele não consegue controlar. Coitadinho. O homem não consegue segurar o pênis dentro da calça. 50%. Ele usou álcool ou droga. É o pinto com vida. A vida própria do pinto. É assim, pensou com a cabeça do pinto. É um alien, não um pinto. Desculpa. Mas é o que a gente escuta. Ah, o cara pensou com a cabeça do pinto. Na verdade, é um alien, não um pinto. Ele tem vida própria, ele tem desejo próprio. O culpado é o pinto. Então, mas se não for isso... Então, corta o pinto, amor. Então, corta. Aí teria que... Vamos resolver esse seu problema. Seu problema é o pinto? Só que é isso que eu falo para muitas pessoas. O problema do estuprador é que não é só o órgão dele. É claro. É mão. Sim. Objeto, como você estava falando. Objeto, sim, de casos que eu peguei. O olhar, ele é violento. Exato, gente. Exato. Não é você. Aquela boca nojenta. Eu já fiz... Tem um cara que eu conheço que gosta de... Passa uma mulher e fica assim... É. Eu tive que conviver com essa pessoa uns anos no trabalho. Eu tinha nojo dele, porque passava a passar, mas ele ficava... Eu falava, esse cara está estuprando a outra ali, porque é essa língua para fora, nojenta. Esse olhar dele de... De predador, né? Gente. E o interessante é que essas pessoas acham que as mulheres gostam disso. Gente, homens, garotos, a mulher não gosta disso. São poucas que gostam de cafajés. Então, você, quando a mulher passa na rua e você fala, ai, gostosa, eu queria... Você acha que ela vai virar e falar, ai, querido, vamos lá. Não é isso. Não é isso. É assustador, né? É assustador. Então, veja, isso aqui é pesquisa com mulher. Junto, né? Junto. Então, ela acha que, não, primeiro ele não consegue se controlar, depois o homem usou álcool ou droga, então a culpa é da bebida. Ou então ele é doente mental. E aí, gente, a responsabilidade fica na mulher. Quer dizer, ela é vítima e ainda é vitimizada. Mais uma vez, é a roupa que ela usou. Ah, mas ela foi com ele até lá. Ah, mas por que ela estava essa hora no bar? Ah, por que ela bebeu? Isso. Pô, mulher, três horas da manhã bebendo cerveja no boteco. Está procurando o quê? Está procurando o macho. Está procurando. Aí eu te digo, mesmo que ela estivesse, em momento nenhum está dito que ela está procurando um estuprador. Exato. Ou que ela está procurando um assassino. Exato. Ou que ela está procurando uma pessoa para quem ela não possa falar, eu não quero mais, porque eu estava procurando, mas sabe o que? Eu comi um japonês hoje, eu preciso sair correndo para a minha casa. Então, não dá. É assim, ela não pode. Ela não pode pegar e falar, não quero mais. Não, não pode. Então, é sempre isso. Olha que interessante. Na mesma pesquisa, 97% das pessoas falam assim, não, uma mulher não deve ser estuprada. Homem nenhum. Olha o contraditório. 97, não, eu não concordo. Uma mulher não tem que ser estuprada. Esses 3% que falam que pode, é a cabeça dele. Mas 97, desses todos, 97, que é uma, fala, não, mulher nenhuma deve ser estuprada. Nenhuma. Só que eles falam o seguinte, então, como que deveria ser? Ah, os homens deveriam ser educados desde a infância a respeitarem as mulheres, essas mesmas pessoas. Tá bom. Então, nós vamos ensinar os homens, desde que nascem, já na família, que as mulheres têm que ser respeitadas. Mas, se ele não consegue controlar o impulso, o que vai adiantar? Olha que paradoxo. As mesmas pessoas falam isso. Não, isso é uma questão de educação. Os homens têm que ser educados. Mas não é a bebida, não é... Não, mas o que adianta você educar se ele bebe e estupra? Se ele não consegue segurar esse instinto predador? Ou a pessoa não pinta, é isso. Então, é assim, é um tremendo de um contraditório. E, com essa conversa, o que acontece? A culpa acaba nas mulheres. Mas o que essa moça está fazendo na universidade, vai em uma festa como essa, já não sabe? Então, eu coloco o medo na mulher e deixo os homens liberados. Porque, claro, a mãe, o pai, já passa esse tipo. Isso é cultural, gente. E eu já falei várias vezes, a cultura tem coisas boas, a moral dessa sociedade tem coisas boas e ruins. E a gente tem costumes muito ruins. É disso. É proveniente do quê? Machismo, sexismo e misoginia. Já falei, já até expliquei aqui qual é a diferença. Mulheres, elas têm que fazer isso. E homens têm que fazer aquilo. Não mistura. Então, por exemplo, mulher, cozinhar, lavar. Mesmo que ela trabalhe o dia todo, chegar em casa e dar um tapa na casa, isso é trabalho dela. Onde? O homem, não. O homem pode. Tudo bem o homem ficar até três horas da manhã no bar, bebendo cerveja, se coçando, está tudo bem. Mulher, não. Isso não é ambiente. Isso é sexismo. Machismo, o que é? Os homens são melhores do que as mulheres. Em tudo. Isso é machismo. Então, poxa, uma mulher quer ser astrofísica? Imagina. Mulher engenheira? Mulher médica? Mulher dirigindo um ônibus? Mulher trabalhando em uma plataforma? Os homens são muito melhores para dirigir. E a gente vê que não. Que não é isso. Isso a gente está conseguindo romper. Só que não rompeu de tudo, Beto. Então, quando eu pego um caso desse, é horrível o que aconteceu com essa moça. Horrível. Não tem outra denominação, independente dela estar lá, dela estar lá três horas da manhã, dela ter bebido ou não, ou dela ter usado qualquer tipo de droga. Não é isso que nós estamos questionando. Nem tem cabimento. Agora, ela não procurou, ela não foi lá para ser morta e estuprada duas vezes, até o corpo dela vir-lhe empendiado. O estupro já é um crime horrível, porque é contra a dignidade de qualquer pessoa, seja para homem ou mulher. Porque isso acontece com homens também. Eu gostaria de perguntar para a delegada, e eu pergunto se você viu alguma coisa dessas. Chegaram a ver se a Janaína usou o celular? O celular dela foi encontrado, acredito. Não roubou o celular dela. O que eu li é que, realmente, eles levantaram o que tem no celular dele, e me parece que tem outros celulares que eles estão examinando. Eu acredito que seja da Janaína. Para ver se ela falou com alguém. Sim, se ela falou com alguém, comentou. Com o que eu estou indo encontrar. Exato. E esse homem não mandou essas fotos para ninguém, porque isso aí, às vezes, o povo gosta de dividir um pouquinho. A gente não sabe se ele não ia dividir isso. A gente não sabe. Mas ele apagou, porque ele já falou, putz, eu saí do limite, isso aqui deu porcaria. Então, eu vou apagar. Só que a perícia consegue resgatar. Resgatou tudo, tanto as fotos como os dois vídeos dele. Então, o que a gente pode falar? É uma tragédia. Os pais estão consternados. Dói no coração quando você vê o pai falando, a mãe. Nunca eles poderiam. Eles estão achando até que, dentro de uma universidade, esse tipo de coisa não aconteceria, porque é um centro de saber, de educação. E a gente vê que muita coisa acontece. Tem um documentário, gente, sobre a USP, sobre as faculdades de medicina. É impressionante, fala sobre isso. Violência contra a mulher, até sexual. Violência, de um modo geral, me impressiona um pouco as universidades. Porque a própria USP, em São Paulo, tem um caso de um menino que foi encontrado morto no lago, dentro do lago, não é o da piscina? Eu acho que é da piscina, que estava em uma festa também para calor. Essas coisas de calor, eu moro ali em Gianópolis, tem um monte de faculdade do lado. Eu acho brutal. Não sei por que ainda se faz isso. Na minha época, tinha isso, mas na minha época eu sou velho. Eu não entendo como é que as pessoas jovens ainda se utilizam. Ah, mas isso é tradição. Bom, mas um monte de coisa era tradição. Você quer pegar a tradição de tudo e manter? A gente tinha tradições horrorosas. Vamos manter, então, também? Vamos fazer sacrifício humano? Então, assim, se mantém... Eu não sei como alguém acha graça nisso. É de uma humilhação. Claro. Eu sempre brinco que é fácil você saber quem vai ser psicopata nas universidades. É só pegar os líderes disso, porque essas pessoas gostam de ver o outro sujo, rasgado, humilhado. Humilhado, passando humilhação. Então, você tem a própria humilhação do trote, que eu acho agressivo. Não entendo como a gente ainda continua com isso. Aí você tem uma estudante da USP que roubou um milhão de reais. Você vê que é uma pessoa também... Esteleu Natal, ela vai continuar assim. Gente, ela rindo. Ela foi dar o depoimento sendo acompanhada lá. Está virando celebridade. Ela está sorrindo. Ela está tudo bem. Ela roubou um milhão de reais para quê? Para aparecer. Não é? Porque chegava de carro novo, foi para o apartamento bom, comprou roupa, arrumou o cabelo. E aí ela aparece. Gente, mas eu penso, para você passar em uma universidade de medicina da USP, não é brincadeira. É o crânio do crânio do crânio. Ou seja, a intelectualidade não nos melhora, é isso? Claro que não. Se você for um monstro. Se você for um monstro, são os psicopatas, que são extremamente inteligentes. Nem todos, mas alguns conseguem doutorados. Mas são. São inteligentes. Essa história, você fala, como é que ele foi tão burro em fazer isso? É porque o impulso está falando mais. Entendi. É a impulsividade. Então, o cara perde o controle, porque eles são muito racionais. Isso da inteligência dos psicopatas, ele já vem desde a década de 40, com o Clercley, que percebeu, que falou, tem uma pessoa aqui que é diferente, que é o livro dele, A Máscara da Sanidade. É um livro antigo, década de 40, deve ter saído em 1942. Ele já falou, tudo bem, eu tenho criminosos aqui que são aqueles doentes mentais. Ok, esses estão definidos. Mas eu tenho um, um tipo que ele não está nem aí, que ele curte esse tipo de violência. Para ele está tudo bem, se é com a mãe, com o pai, com o irmão, ele vai ter esse tipo de problema, não liga. E chamou a atenção. Então, essa é a característica da inteligência. As pessoas falam, mas não é possível, como é que ela fez isso? Como é que ele fez isso, sendo tão inteligente? Porque não tem experiência, ele está sendo levado pela impulsividade, porque o psicopata, ele aprende depois a controlar a impulsividade. E, gente, vocês não se enganem, tem psicopata e serial killer que está matando e já teve. Matou, matou todo mundo que ele quis, ficou velho, morreu, ninguém descobriu. E, nesse instante aqui, tem muito psicopata fazendo N coisas que ninguém descobriu. porque ele está absolutamente seguro. Ele criou uma máscara social para ele. Beleza. Esse rapaz aqui, grandes possibilidades. Fazendo mestrado, gente. Sim. Inteligente, área de exatas. Uma universidade federal. Matemática, fazendo já mestrado. Então, a gente vê que é um indivíduo intelectualmente privilegiado. Isso não quer dizer nada. Sim. O que o indivíduo é, independe de raça, de idade, de nível socioeconômico, de formação acadêmica, isso não tem de identidade de gênero, de orientação sexual. Gente, nada disso altera ou tem alguma influência sobre o indivíduo que tem o mal dentro dele, o indivíduo que não é capaz de amar, estabelecer relação afetiva e etc. Você falou que esse crime da Genaína, a morte dela, não parece ser premeditada. A morte ou o Tiago levar alguém para aquele quarto, aquela noite? Muito provavelmente, isso que a gente precisa estabelecer, se eles já se conheciam, se eles tinham qualquer tipo de contato dentro da universidade, porque ela fazia jornalismo, e ele, matemática, não acredito que... Às vezes, são prédios distintos. São prédios distintos. Podem ser. Dentro de uma universidade, tem até faculdades distintas, a gente não sabe. É um campus grande, é um campus grande, não é pequeno. Sempre as universidades federais são grandes. E o que pode acontecer, gente? Se ele já tinha contato, sabia quem era a Genaína, ele podia atuar mesmo como um predador. Ele estava esperando o melhor momento. Mas ele poderia ter ido para essa festa para realmente observar e falar, hoje eu vou pegar alguém. Pode ser até que ele nem estivesse pensando em matar. Mas é difícil. Mas aconteceu. É, pode ser que tenha acontecido ali. E aquilo deu uma excitação tão grande que ele mantém relação com o corpo. Aí vem o desejo. Não foi premeditada a morte, mas já que aconteceu... Não, e ele viu que aquilo foi poderoso. Vamos lembrar da história do Guilherme de Padro, que já morreu, mas ele é um bom exemplo. Então, ele matou a menina lá, a Daniela, e ele ficou tão excitado com aquilo que ele chegou e foi se masturbar. É muito... É uma cena... É uma cena que, se fosse ficção, você ia falar que o roteirista exagerou. É, está exagerando. Não, gente, olha. A realidade é bem pior. A realidade sempre é pior. Você acha que Psicopata Americano, o filme já mostrava coisas assim? E ele é bem antes da... Ele é antes? Não, ele é depois da morte da Daniela, não é? Não, ele é de 90... A Daniela foi... A Daniela foi em 92. É por aí? É o cinema, esse filme, acho que foi em 93, 93... É por aí. É, década de 90. É por ali, mas você vê que... Gente, esse livro é espetacular, porque o filme é feito e o filme é demais. É o melhor filme que eu já vi. Você tem que... É claro, porque ele mata todo mundo, ele não tem algo assim específico. Ele mata mulher, homem... Mas o final, o final... É. O final... O final é... Ai, é o Psicopata Americano. Gente, esse ator... Só está cortando um pouquinho a cena. É, o que ele fizer, eu amo qualquer coisa. Qualquer coisa que esse cara faça, desde que ele era bebê. Desde que ele era garotinho. Desde que ele fez o Império dos Sentidos. Não, Império dos Sentidos, não. Aí sempre fala Império dos Sentidos. Império do Sol. Império do Sol. Quando ele canta o hino... Do Spielberg, é. É. Quando ele canta o hino da China... Gente, esse menino é demais. Bom, excelente, já recomendei também. Vejam, vocês descontem um pouco, porque ele faz uma carnificina. Prestem atenção no que ele fala, que é muito legal. Então, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa de dado interessante disso. Quando você vai vendo, eu vou vendo umas perguntas aqui. É. A Jaqueline... Ah, só avisando, segunda-feira vai ter uma live especial com o Lissis Campbell. Vamos falar de casos extra dos livros. Tem histórias excelentes, Samuel Klein da vida e tudo mais. Depois vou fazer o Samuel Klein com a doutora Rosângela também, mas a gente vai usar as outras histórias paralelas. E ele vai estar lançando o livro na... Ele pediu para avisar, acho que é na quarta-feira, no Rio de Janeiro, na Travessa do Leblon. Aqui, a Jaqueline Taparelli. Pergunte-se o final para mim. Como se sabe que houve necrofilia? Quais são os sinais no corpo? Sim, gente. Olha, qualquer ferimento, nós temos condição de avaliar se teve resposta vital. Vocês imaginem quando vocês se machucam. O que acontece quando você faz um corte na mão? A região fica inchada, o sangue flui para aquela área que está machucada. Para quê? Para consertar aquilo que agrediu. Então, isso é fácil de você observar. As plaquetas, lembra das aulas de biologia? Plaquetas para quê? O sangue para criar aquela crosta. As plaquetas vão lá para segurar a hemorragia. Então, isso é observado também em um corpo, nas lesões que ele apresenta. Se a lesão é feita em vida, nós vemos essa resposta. Então, a região, tem um edema ali, ela fica inchada, porque o sangue flui. As plaquetas têm essa resposta do organismo. Qualquer coisa, vocês mesmos, se machucando, você vai ver a resposta do organismo. Vamos segurar ali que nós temos que parar o sangue e vai formar aquela crosta. Por isso que diabéticos têm tanto problema, porque demoram para coagular, hemofílicos também. É, hemofílicos e tal. Mas tem resposta vital. Então, aí eu vejo um ferimento, eu consigo distinguir, porque, num estupro, é violento. Já é a característica do estupro, é ser violento. Então, você observa lesões que têm essa característica de reação vital e você vê lesões que não têm. Não têm. A pele parece um pergaminho, que a gente chama de apergaminhado. A pele, o ferimento, fica com uma característica de pergaminho. Porque já está morto. Muxo. Não tem resposta vital. Para ser mais preciso ainda, nós podemos identificar um ferimento antimortem, perimortem e pós-mortem. Então, são três. Pós-mortem e meio depois. Na vida. Pós-mortem, depois. Morreu. Após a morte. E o perimortem é exatamente o momento de transição. Então, a pessoa está num processo agônico e vai morrer, mas ali ela ainda é ferida. Então, você percebe uma reação vital, mas não é tão efusiva, como se ela estivesse viva. 100%. Por isso que, na medicina legal, a gente já considera o perimortem como pós-mortem. Porque é uma reação muito fraca do organismo. Fora isso, se o legista ainda tiver alguma dúvida, ele manda o tecido para o exame anatomopatológico. E com o microscópio, a gente consegue ver muito mais. Então, não sei se ele enviou. Em geral, eles enviam. Ou então, se o legista está tão evidente, ele consegue visualizar. Se ele quer uma maior segurança, ele coleta o material e encaminha. Então, o médico vai fazer um exame anatomopatológico e ali no microscópio ele tem condição de especificar. Teve um caso, que acho que a gente comentou aqui, eu não me lembro qual é, que o legista encaminhou todos do rapazinho, do menino, que foi morto pelo amigo. Ah, o Gabriel. O Gabriel. Gente, o legista... Tem esse caso com a doutora, eu fiz com a doutora, é o pior crime do Brasil. É o pior crime do Brasil. Aquele cara... Gabriel Currum. Gabaritou. Está no canal com a doutora, comigo aqui, a gente ficou falando. Não tem. Todos os crimes são horríveis. O legista já viu aquilo e falou, gente, o que é isso? Então, ele percebeu, ele conseguiu determinar, mas ele pegou todo o material, de todos os ferimentos dele, inclusive da região anal, que ele foi estuprado depois. Ele mandou todo o material para o exame anatomopatológico. A médica que fez foi preciso. Então, aquilo não tem como você falar. Ah, não, foi assim. Não. Está lá. É matemática. Gente. É ciência. É matemática biológica. Biológica. Mas é uma matemática. Você não vai ter... Ah, mas isso não é... Eu digo assim, não é argumentativo. Não, não é. Não é a interpretação de texto. Ah, eu acho... Não, gente, não tem isso. Ele realmente violentou ela depois. Depois. E você consegue saber até quantas vezes a pessoa foi violentada? Dá ou não? A quantidade... Se sabe duas, porque uma tem ferimentos, respostas vitais, e outra não. E outra não. Ele pode ter violentado até mais vezes. Até mais vezes. Aí fica difícil a gente estabelecer quantas vezes, mas dá para saber da lesão, o que você observa, se aquilo foi feito em vida ou após a morte. Eu tinha entendido que podiam ser três vezes, porque tem uma vez que ela está lá, tem uma outra foto que ele tem materiais dele sobre a perna dela e daí teria essa... que seria a morte. Mas pode ser tudo igual. São duas vezes. Eles falam em dois momentos. Agora, ele pode ter feito mais uma vez após a morte? Pode. Aí fica meio complicado. A gente já não tem como estabelecer... E ele ficou bastante tempo. Em que momento. Exato. Mas as lesões... Então, gente, sempre quando nós comentamos aqui, ou o legista comenta, ou o perito fala alguma coisa. Ah, isso aqui foi produzido com vida, esse ferimento. Então, a pessoa foi agredida, ela estava viva. Na hora do enforcamento, ela estava viva. Na hora do estrangulamento, ou foi feito depois da morte para tentar levar a perícia a erro, a polícia a erro, a gente tem condição de avaliar. Eu fiz um caso, logo que eu comecei, que eu fui para o litoral. Não tem nada de estupro isso. Chamaram como enforcamento. Na praia, porque eu fui para o litoral trabalhar. Eu já comentei que eu trabalhava em uma área que era divisa de... Era enorme essa. Praia Grande e a divisa com registro. Nossa Senhora. Uma viatura, a gente não tinha rádio, aquelas coisas, mas foi muito bom. Chamaram para o enforcamento. O indivíduo estava lá, enforcado, nessa barraquinha de praia, naqueles quiosques. Muito bem. Eu estava ali, começando na perícia. O cara está lá, só que o que você tem que fazer? Você tem que tirar o indivíduo daquela polícia fotografa. Tirei o indivíduo e fui tirar a corda que ele tinha no pescoço. Ali eu vi, primeiro, a existência de dois sulcos. O sulco que foi produzido, ele já não estava muito evidente, mas na pele marcou, porque era uma corda de nylon, corda de nylon. Esse trançado de nylon, gente, isso aí é terrível. Ele pega mesmo. É um dos instrumentos mais efetivos para cometer... Esse tipo de corte. Então, eu vi que tinha dois sulcos. Primeiro que o formato do sulco é diferente no enforcamento e no estrangulamento. Eu vi o outro sulco, mas era assim, perfeito. Então, o sulco retinho, bem certinho, bem aqui paralelo, era do estrangulamento. Ele tinha resposta vital. É muito interessante ficar avermelhado, porque o sangue vai para a região. O outro parecia um pergaminho mesmo. Não tinha nem... A pele estava lisinha, não tem qualquer sentido. Ah, então, estavam tentando fazer você acreditar que era um suicídio por enforcamento. E era um estrangulamento. Um homicídio. Então, você vê como a gente tem que prestar atenção nessas coisas. E você vê a importância de termos pessoas com a sua capacidade técnica. Vamos ouvir o que a delegada fala do caso? Uma ótima delegada. É tão bom quando você vê a polícia trabalhando bem dessa maneira. Quando houve análise pela perícia criminal, eles utilizaram o termo como se não tivesse sinais de confronto. Então, mais isso... Me deu mais elemento ainda em constatar que a vítima estava na situação de vulnerabilidade. Ela não apresentava marcas de violência no corpo, apesar de ter sido veiculado isso. Mas não tinha marcas de violência, ele não tinha lesões de defesa. Então, ela estava numa situação de vulnerabilidade, de subjugação, que ela não teve a menor capacidade de tentar se defender diante da violência que estava sofrendo. Então, Jélia... Então, está completamente descartada uma terceira pessoa nessa situação. A investigação não se descarta nada. Muito embora o inquérito teve casos de 10 dias é real preso, tinha que realmente encerrar o inquérito com relação ao indiciado. Cheguei a essa conclusão através de tudo que foi produzido durante o processo de investigação. Mas as investigações continuam. Tem ainda dispositivo eletrônico para ser analisado. Então, eu falo no sentido de descartar? A gente não descarta porque nós temos ainda algumas perícias para serem feitas. Lá na frente, eu sei que isso já é uma questão... Ela vai acumular todos esses crimes que eu falei para vocês. Então, eu coloquei como concurso material, ou seja, as penas serão sumadas. Homicídio com duas qualificadoras, o estupro, fraude processual e ele depende a cadáver, né? Que chama do ato de necrofilia, que é praticar a relação sexual com a pessoa de amor. O ato de necrofilia... É preciso. Eu gostei porque, assim... Objetivo. Eu tenho feito alguns casos aqui que têm me chateado um pouco, porque eu gosto do trabalho da polícia, eu sou fã do trabalho... Você sabe disso. Sim. Você é policial? Gente, eu acho que... Vocês nunca deixam de ser. Vocês se aposentam, mas de uma maneira, você sempre permanece. E é tão prazeroso para mim, quando eu trabalho com você há tantos anos, vejo um trabalho como o dessa delegada. E eu tenho um caso que está no canal, convido vocês a assistirem, do Adriano. Não teve investigação, vai para o Ministério Público, o cara foi preso, está condenado a 13 anos de cadeia, a doutora Solange fez um belíssimo de uma análise sobre o processo. E você fala, meu Deus, por que a polícia não pode trabalhar direito sempre? Porque é o trabalho, né? Eu gosto de fazer o meu trabalho bem feito. Interessantíssimo. Olha só, esse caso que você contou há pouco. Você podia ter sido relapsa? Não. E ter dado, acabou. Não dá. Acabou. No caso do Tiago, até perguntam aqui também, eu vou usar a pergunta, se... Não. A gente já perguntou o que era, que a Josi Sofia pergunta se ele, por ter sido tão agressivo, se ele já poderia ter matado. Eu acredito que não. Mas essa agressividade, ela pode aflorar a qualquer momento. Isso está dentro dele, gente. Está dentro. Ali é um frenesi. Tem um filme muito bom do Hitchcock, chama Frenesi. Assistam. Porque todo mundo fala da psicose, né? Mas esse frenesi é ótimo, é sobre um serial killer. E só vou dar uma... Também esse filme tem, acho que mais ou menos 60 anos. É antigo. Não sei se eu já tinha nascido ou não, mas é por aí. É o Hitchcock. Eu já assisti tudo do Hitchcock. Excelente. Esse frenesi é interessante, porque é um serial killer. Ele tem a assinatura, tudo bonitinho. E ele faz de uma maneira que ele está colocando a culpa em cima do amigo dele. É um cara muito esperto. Então, tem cenas interessantíssimas dele, como ele mata, qual é o modus operandi dele, como ele mata, como é que ele desova os corpos. Então, gente... Olha, vocês estão me deixando com orgulho. Oxa! Olha, é o Hitchcock. Além dele estar se safando, porque ele é um sujeito acima de qualquer suspeita, que ele é ótimo, ele trabalha em uma área serialista. Eu não vi isso. Se filmou, eu vi, não lembro pelo nome. Você vai lembrar da gravata. E tem outro... Achei que eu tinha visto tudo o Hitchcock. Gente, tem um com o Michael Caine, que é excelente, que ele também mata... Vestida para Matar. Assistam. Eu acho que eu vi esse filme. É um filme com... É um filme com... É, mas não tão velho quanto o Hitchcock. Não tão velho como esse. Mas, gente, é clássico. É como assistir Silêncio dos Inocentes. Vestida para Matar, que é com o Michael Caine, que eu adoro esse ator sempre, a vida toda, ótimo. E são filmes interessantes, que vocês vão ver esse tipo de coisa. Só para a gente falar um pouquinho mais da percepção que o brasileiro tem da violência sexual contra a mulher, para que vocês tomem bastante consciência. 89, o IPEA, que é o Instituto de Economia. Sim. Ele fez a pesquisa também com mais de mil e tantas pessoas. 89% das pessoas, homens e mulheres, eles falam, não, o fato do cara estar bêbado não justifica ele estuprar uma mulher. Ok. 96% acha que os homens têm que ser ensinados, já dentro de casa, a respeitar a mulher. Entendeu? Agora, dos brasileiros, gente, dois entre três, duas entre três pessoas, acham que os homens são incapazes de controlar esse instinto. Apesar deles falando assim, olha, bebida não é justificativa. Não, os homens devem, mas só que... Ele não consegue segurar o instinto. Não consegue segurar o instrumento. Filho, o instinto... Então, é uma coisa absolutamente contraditória. Instinto é pagar suas contas no dia que está vencendo. Gente, agora, falar em instinto, claro que nós temos pessoas mais instintivas, porque nós temos, somos animais. Gente, mas agora... Animais que já estudam, já leem. A racionalidade, de alguma maneira, tem que melhorar a gente. Então, se você tem um instinto, buscam um médico. Então, isso aqui mostra para as pessoas que têm dúvidas com relação a essa cultura do estupro. É isso, gente. Porque a mãe e o pai não é só o homem. A mãe, que é a maioria dos casos, é a mãe que está muito presente na vida dos filhos. Ela acaba passando isso daqui para os filhos, para a menina e para o menino. Menino pode tudo. Desde dirigir caminhão, ir na festa e voltar às 5 horas da manhã, beber no bar, jogar bilhar. Isso é coisa de homem. Menina? Não, menina. Então, passa. O medo para a menina, olha, você tem que usar a roupa tal, você não pode estar às 2 horas da manhã, você não deve ir. Quer dizer, a vítima, que já tem uma preocupação, a potencial vítima, ela é criada no medo. Não, olha... Só que a gente sabe que você pode estar vestido de freira e é estuprado. Agora, você coloca uma roupa sensual, você vai chamar a atenção? Vai. Então, você tem que ter consciência também do que você está fazendo. porque essa história que ah, não, eu me visto para mim. Acabou. Gente, ninguém acredita nisso. Você se veste para você. Estou legal, mas eu estou afim de causar. É claro que você está vestida para os outros. Você pode estar até querendo se mostrar e causar, mas daí... Não, daí... O cara chegar e falar, já que você se viste assim, vou te mostrar uma pesquisa, olha o meu instinto, e eu tenho um alien aqui que não se segura, então, se eu não se dane, não é isso? É o que eu falo. Eu acho, eu tenho uma consciência que por mim as pessoas podiam andar peladas. Exato. Mas eu tenho medo do que as pessoas podem fazer. É claro, do que as pessoas podem fazer. Ninguém está falando da forma como você está sendo vestida. Eu não estou julgando isso. Você entendeu? Então, é claro, o homem tem... A sexualidade para o homem é diferente da sexualidade para a mulher. Claro que essa sexualidade não quer dizer que ele não consiga segurar o tesão. Não é isso. O desejo, a intenção. Gente, não dá. Esse tipo de conversa, só que é isso que se passa até hoje. Essa pesquisa é de 2017. Você acha que isso mudou? Quando a gente acha que isso mudou, a gente se depara com um crime como esse. Porque eu... Só para fazer uma pergunta para voltar para o começo. se ele fez a foto, se ele postou, foi encontrado. Não, foi encontrado no celular dele. Ele tinha sido apagado. E a polícia resgatou com a perícia. É o que a gente volta para o começo da conversa. Eu não consigo entender... Porque se cria uma lei feminicídio... Porque quando você põe leis mais severas, em princípio, se utiliza até para diminuir um pouco... Diminuir, sim. Quando foi com o sequestro, o sequestro, quando ficou mais pesado, ainda diminuiu. Porque você... Para deixar o bandidão amedrontado. Agora, o feminicídio, eu não sei se a gente está tendo mais acesso aos casos, e está sendo mais noticiado, que eu acho excelente, ou estão tendo mais mesmo. E as pessoas estão perdendo a vergonha. Mas por quê, Beto? E o medo... Porque esse rapaz aí, esse Tiago, 28 anos, um homem, que eu com 28 anos já trabalhava a minha vida inteira, não entendo nada, eu era um garoto. Não, minha filha, eu trabalho desde muito cedo, não vem com esse papo para mim não, com 28 anos, é um homem, meu pai já era meu pai com 28. Eu já era mãe também. Não vem com esse papo para mim não. Esse cara, além de tudo, ele tem intelectualidade, porque um cara que está fazendo mestrado é uma pessoa que não tem nem como justificativa ai, o meio que eu vim, ai, sabe o que que é? Ai, não comi carne, não comi proteína na primeira infância, ai, sabe o que que é? É porque eu aprendi. É porque meu pai batia na minha mãe. Meu pai fazia, ai, sabe o que que é? Com 28 anos, você está dentro de uma universidade, você tem que ter melhorado como ser humano. Claro. E você olha as relações, você pegar desde a Tatiana Spitzner, da vida, que eram pessoas também, o Mannweiler lá, terceiro grau completo, fez não sei o que, mestrado não sei o que, morou na Alemanha fazendo não sei das quantas. Sim. E o monstro continua. Continua. O que eu digo é, o feminicida, ele não vai se censurar por causa de uma lei. Não. E outra coisa, leis, nós temos leis boas, nós temos até leis interessantes. O feminicídio, ele acrescenta a qualificação, contanto que ele vai responder por feminicídio, meio cruel, que foi quebrar o pescoço da menina, que ali, como é que aconteceu isso? Gente, pode ter sido a qualquer momento. Ele feito isso. Se eu considerar que ela estava vulnerável em função de uma bebida ou alguma droga que ela tenha usado, então ali, deliberadamente, ele, sabe, o tal do... Foi isso aí. Porque teve uma fratura na cervical, raque medular. Então ela estava de costas. Então ele virou, ele torceu. Não, de frente mesmo. É você virar. Pode fazer assim. Se ela ofereceu resistência, pode ter sido em qualquer momento que ele estava tentando imobilizar, porque foi através de um instrumento contundente. É porque ele disse que foi por conta da posição sexual que ela escolheu. Pode. Que ela escolheu. Isso pode acontecer? Uma pessoa morrer por uma posição sexual errada? Pode. Pode. É só a gente usar um pouco a imaginação. Não, eu sei. Não, pode. É relacionado. Sim, não é a posição sexual, é o que ele faz junto com a posição sexual. Agora, se ela está ali completamente vulnerável, tem determinadas posições que ela não vai fazer. Então é estranho. A gente precisa esperar só o toxicológico para definir isso. Se ali ela estava realmente em condição de responder, então pode ter sido durante o ato sexual. E se foi na posição, como é que ele explica o vídeo? Como é que ele explica o sangue, o prazer do sangue? Como é que ele explica o vilipêndio do cadáver? Não tem como explicar. Você explica? Não tem. Ela morreu porque ela quis fazer uma posição específica e ele continuou. É, e ele continuou. E aí ele ficou bem excitado porque ficou das três da manhã até cinco e pouco, das três da madrugada até as cinco e pouco, deu quase três horas com essa menina. E a gente sabe que é a relação sexual, então ele ficou bastante tempo ali. Deixa eu perguntar aqui para os doutores, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês dois, você, nada. Ninguém quer perguntar hoje? Ninguém quer perguntar nada hoje. Para vocês, que coisa feia. Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas vocês ficam falando de outras coisas. Gente, eu aproveito qualquer tipo de caso para a gente discutir isso, para que as pessoas entendam. Então, o que acontece? Você, quando a gente nasce, você traz um componente seu, genético, a sua herança genética, está ok. Você não nasce um pedaço de carne que não tem nada. Você já traz. mas nós somos influenciados por tudo que acontece. Pela cultura, e a cultura e a moral têm costumes bons e ruins, ética, você está o tempo todo interagindo com isso. E, infelizmente, não é só aqui. Eu estava vendo pesquisas e trabalhos que estão sendo realizados, por exemplo, na Turquia, que é um país muito machista, paternalista. E o poder do homem é muito grande. E o que acontece com relação aos estupros? Porque acontece. E uma especialista nisso, ela falou, as mulheres, elas não têm nem coragem de denunciar. Porque elas acham, porque ali a repressão vem para cima delas. Mas elas falam, mas tem que fazer. Tem que denunciar. Mesmo num país como a Turquia. Então, você passou por uma situação dessa, você tem que denunciar. A mulher tem que denunciar. E é claro que a gente precisaria alterar algumas coisas, gente, não é na lei. Porque o indivíduo desse, ele pode pegar 40 anos. Se ele tem 28, você imagina 40 anos ou mais. Vai sair com 68. Se ele cumprisse. O problema é que o indivíduo não cumpre isso. São os benefícios que existem. Então, está cheio de cara que é assassino, latrocida, mata. Ele tem bom comportamento. Ele assistiu todas as aulas de como controlar a raiva. É claro. Ele foi lá trabalhar de sapateiro. Ele ficou costurando é claro. Ele quer sair dali. Aí ele sai. Na primeira saídinha do Dia das Mães, dos pais, da criança, do Natal, ele não volta e está matando de novo. Se você assistir esses programas policiais tipo o da Atena, o da Atena fala mesmo. Ele fala, está vendo, esse cara aqui, tinha que estar preso. O que esse indivíduo está fazendo solto? Está matando de novo. A mesma coisa o estuprador, a mesma coisa o indivíduo que mata a família toda. Eu não vi ainda nenhum desses casos um indivíduo que tenha cumprido 60, 40, 50 anos. E eu... Fala. É a sensação de impunidade. Então, se eu sinto isso, o cara que é criminoso ele também sente. Ele fala, isso aqui não vai dar em nada. Porque é um fator, gente, de controle. Se você pensar, meu, eu vou para a cadeia, que não é um lugar bom. eu vou ficar 40 anos lá? 50 anos? Mas não é isso que eu queria para a minha vida. É duro. É duro. Agora, se ele fala, vai acontecer tudo, daqui a pouco ninguém lembra mais, porque vai aparecer outro caso da Janaína, outra Janaína. Está acontecendo. Não para de acontecer. Gente, cinco estupros por hora. E tem muitos que não são notificados, justamente por isso que a pessoa tem vergonha. Não quer se expor. Ah, mas eu estava bêbada. Ah, mas eu estava... O estilo é meio destroy. Ela não sabe nem quem foi. Então, é... Agora, cai em cima dela. Escuta. Acontece que você não sabe nem quem foi, que estado você estava. Ela ainda vai para a delegacia. E mais uma coisa interessante em Londres, que eles têm uma organização já de como fazer, tirar DNA, blá, blá, blá. E eu concordo com uma coisa muito importante. Mais do que leis, a gente precisa mudar costumes. Costumes, gente. E eu acho que a minha geração, eu aqui, não vou ver esse costume mudar, mas que as próximas vejam. Porque eu fico impressionado quando um homem vira pai de menina que nasce. Eu já ouvi isso, eu achei isso uma das frases mais horrorosas que você pode dar. Putz, virei fornecedor. Ai, gente. Isso é... Eu tenho, assim, um rol de frases bem interessantes. E a Jaqueline Magalhães mandou uma frase que eu acho que é... Desde essa que eu falei a esta outra que eu já ouvi também. prenda suas cabras que meus bodes estão soltos. Gente, eu tenho séria. É assim, uma série de frases. A gente ainda usa isso como piada. E usam. Isso é assustador. É isso que tem que mudar. Ah, já está fazendo sombra? Já deu sombra? Está boa para... Nossa, se eu joguei na piscina e fiz tibum, pode? É. Bom, uma criança de seis anos faz tibum na piscina. Isso que é. Que engraçado, né? É tão engraçado. Gente, é isso. É a cultura do estupro. Quer dizer, eu posso pegar, está fazendo sombra? Já tem seis anos? Está bom. Eu estou sem possibilidade. Agora não tem ninguém aqui para eu transar. Vamos pegar ela. Porque mulher é para isso mesmo. Entendeu? É bem isso. Você coloca na... Para ver se é virgem ou não, você coloca na banheira. Já ouvi isso. Não vou nem falar. Uma pessoa bem próxima. É. É o que você falou tibum ou qualquer coisa do gênero. Entendeu? É pior ainda. Então, gente, eu tenho assim um rol de frases que eu já ouvi, que eu... Agora, tem uma responsabilidade das mulheres também. Não é no fato de se vestir, de sair para beber, não é nada disso. A mulher vai lá e está cheia de palavras de ordem, porque não sei o que tem, porque não sei o que lá. Vai lá, faz a passeata, está tudo bem. Tem que fazer barulho mesmo e tem que mostrar que ninguém é bom. Aí ela vai trabalhar e o colega fala assim, eita, isso é que é mulher, não é aquela que eu tenho em casa. Ela, ai, eu já vi isso. Ai, que isso? Tessoraridade. Espera um pouco. O que é isso que você ouviu? Quer dizer, não, não sei o quê, porque eu sou feminista. Aí o coleguinha da escola, do trabalho, fala isso, porque eu presenciei isso no instituto. Eita, isso, que a mulher não é aquilo. Você acha o quê? Que esse indivíduo vai respeitar você se ele não respeita a mulher dele, não importa o que está acontecendo na casa dele. Isso é um comentário tão machista. e eu escutei isso uma vez. Eu. Eu virei e falei assim, o que você quer dizer com isso? E era o meu chefe. Não o meu chefe do núcleo, era um chefe de plantão. Falou no meio de todo mundo lá. Ele achou que eu ia... Porque eu já tinha visto a mulher ficar... Nossa, o que é isso? Você acha que... Gente, é completamente contraditório. Eu vejo isso o tempo todo. Então é pontual. Cada vez que você escutar uma coisa dessa, você fala, não. Não é para fazer isso. Eu não te dei liberdade para isso. Eu acho que isso é mais efetivo, Beto, do que muitas coisas. Do que você fazer. A passeata é importante? É. Você ser um ativista? É. Mas você tem que ser ativista e pontual na hora que acontece. Porque é aí que você muda. Então, cada vez que você escuta uma besteira, você não pode achar que... Sabe? Então é porque eu sou bonita mesmo, eu sou gostosa, sei lá, qualquer coisa. Sou melhor que a outra. Sou melhor que a outra. É na hora que você tem que pegar e falar assim, eu parado. Não achei. Porque eu já vejo muito isso. Eu estava... Eu fui dar curso em uma cidade do interior e eu estava com a Vanessa, que é uma coordenadora comigo. E olha, gente, eu não sou nenhuma garota. E a gente saiu do hotel para ir em um restaurante, porque o hotel não tinha grande coisa, nós fomos sentar lá. para relaxar depois de dar o curso. Nós estamos lá na outra mesa, tinham três rapazes. Eu tenho 63 anos, ela tem uns 40, nós estamos lá. Eu vi que o rapaz levantou, ninguém nem estava, mas é que, sabe, eu fico ligada em tudo, eu não consigo ficar assim. É, polícia. É, coisa de polícia. Então, eu já vi, já filmei os três lá e tudo bem, os caras bebendo. Ele veio e falou assim, um bombom para você, para mim. Eu, ah, tá, não, não precisa, eu não gosto de chocolate. Não, eu vou deixar esse bombom aqui para você. Falei, ah, tá bom, tá. E aí, a Vanessa ainda brincou, ah, mas você, não sei o que. Eu falei, é, espera. Certeza, velho. Ah, nós estamos lá conversando, ninguém está olhando para os caras. Ele veio e me abraçou. Assim, veio por trás. Ah, então, eu falei, sai fora. Mas, na hora, falei, longe, eu não te conheço, não te dei liberdade para você me abraçar. A Vanessa falou, Rosângela, você, nossa senhora. Eu falei, nossa senhora. eu falei, cara, se afasta, nesses termos, fora, você me conhece? Ele falou, eu vou levar o bombom. Eu falei, você enfia o bombom. Mão na cabeça, mão na cabeça. É, só faltou isso. A Vanessa, Rosângela, eu achei que você fosse puxar a sua arma. Eu falei, eu não precisou tanto. Mas é atitude, Beto. Não é que eu sou, é atitude. Você pôs em prática a frase, meu corpo, minhas regras. Minhas regras. E veja, eu não sou nenhuma garotinha, eu não estou lá, paquerando, eu não estou, né, ali no ar, julgado. Então, começa daí, gente. E foi muito interessante a cara da Vanessa, que estava comigo, aquela Rosângela, só faltou você puxar a sua arma. Eu falei, não, não precisou tanto, mas o cara se assustou, porque eu falei, e já afastei o cara, né? E é isso, gente. Então, ajuda você ter esse tipo de atitude, porque você vai colocando os caras no lugar onde eles devem ficar, né? Rosângela, minha amiga, é sempre um prazer estar. Semana que estaremos juntos de novo, na quinta-feira. Se você chegou até aqui, por favor, escreve aí, violência contra a mulher, diz que 180, porque assim que a gente vai lendo nos comentários, já vai guardando esse número, que é super importante. É o, é um número vital para se ligar, para conseguir ter retorno. Só um detalhe, né? Porque hoje a gente malhou bastante os homens. Gente, adoro os homens, tá? Não, eu gosto de falar isso, porque as pessoas falam a você. Não, eu adoro e gosto do ambiente masculino. Mas você não malhou os homens, você malhou os feminicidas. Exatamente. Não são homens na acepção da palavra. Eu fiz esse comentário, lá uma menina falou, não, são todos homens e homens fazem isso. Não, tem homens e homens. Não, eu sou homem e não faço isso. Então, e eu tive assim, modelos masculinos muito importantes na minha vida. Você acha que sim, eu sou o que sou, o que eu consegui, o que eu fiz, em função do meu avô, do meu pai, do meu companheiro, que está aqui, doutor Moraes, e do meu filho, que eu fico assim, extremamente feliz, de ver como ele se comporta, como ele leva a vida dele. É o melhor presente que eu tenho. Que eu percebo, eu falo assim, puxa vida, eu criei ele legal. Não é? É bacana isso, Então, não é nada, canalhas, que não são homens na acepção. E tem muita mulher aí também, que não é mulher e nem mãe na acepção da palavra. E canalhas não fazem falta, canalhas, e canalhas nascem, crescem. Nascem e envelhecem. Mas uma hora morrem, e eles são bebês também, então tem que, É isso aí. Meus amigos, é um prazer estar aqui, doutor Moraes, Eduardo, Rodrigo, o Hugo, que acabou de entrar na equipe, ele que está conseguindo soltar rapidamente, todas as imagens, o Saulo está ali, que sempre, agora dá até para ver o Saulo, que muita gente pergunta. O Aru está ali, no cantinho, não dá para ver, e a Agatha, não, Átila, eu falei, você é uma pedra, você não é uma deusa, como é o teu nome? Obrigado, é um prazer estar sempre aqui com vocês, semana que vem, quinta-feira, amanhã tem vídeo, sábado tem vídeo, domingo tem vídeo todo dia, então fica de olho e assiste, porque dá trabalho fazer, tem que assistir. E dá like, dá curtida, que é a mesma coisa, comentar, ligar sininho, se inscrever, compartilhar, e seja membro, se puder, se não puder, está tudo certo, chegou até aqui, você já ajudou muito, agora já assiste outro vídeo também. Vai, já vai, e dá para maratonar, tem quase, tem mais de 200 vídeos já, dá para ver bastante. Tem, bastante. Tem o carnaval aí, dá para passar o carnaval inteiro. Colocar em dia, né? Sem sambar, se quiser. Obrigado e até daqui a pouco. Até daqui a pouco.